Olá galera, beleza? Meu nome é Leonardo e eu sou a Editora Filipe do Fibolaço Fute. E você vai acompanhar nesse vídeo a história sendo escrita, rapaziada. Você vai ver tudo desde ontem, recepção de Flamengo, até o jogo histórico de Maringá. Vamos! Então, já estamos aqui um dia antes do jogo histórico entre Maringá e Flamengo. É, já estou ansioso já, desde semanas atrás quando anunciaram aí que ia ser esse o confronto. Flamengo. Flamengo, então, atual campeão da Copa do Brasil e girando foto dele e depois misturar bem, né? Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Maringá. Aí, ó. Flamengo e Maringá, rapaziada. E o Flamengo vai vir aí com o time principal, contrário do que muita gente tinha falado, que eles iam vir com reserva e tal. Está vindo de duas derrotas, tanto na Libertadores quanto na final do Carioca, que perdeu de 4x1 para o Fluminense. Então, é isso. Vamos ali agora, não dei vindo agora, abrir a chegada do Flamengo e ver o que a gente consegue aí de conteúdo. A gente já está chegando aí no hotel onde o Flamengo vai ficar hospedado aqui em Maringá. Já tem alguns flamenguistas ali, ó. Já dá pra vir daqui. Já tem uma rapaziada, pessoal, esperando aí. Os jogadores do Flamengo. Estamos aqui no The Ville, aqui, pra acompanhar a chegada do Flamengo. Aí tem os parceiros do canal aqui, ó. Maringá. Jefferson. E tem aqui o Carioca Albuenegro. Carioca Albuenegro. Rapaziada, está aqui esperando o Flamengo, ó. O que vocês estão esperando pro jogo de amanhã, rapaziada? Bom, estamos esperando vitória do Mengão, com todo respeito ao Maringá, né? Sabemos que vai ser um jogo difícil, mas o Flamengo precisa de um bom resultado e é isso que nós estamos esperando amanhã. Eu sei, gente. A expectativa é de um grande jogo, né? Uma virada de chave agora, depois desse péssimo resultado aí. Perdemos quatro títulos seguidos aí. E com essa mudança de técnico agora, vai embora o Vitor Pereira, agora a dona sem definição aí. Mas o Flamengo, com certeza, vai ter uma virada agora. E você, você está esperando o que pro jogo de amanhã? Ah, ganhar, né? Torvaldo, Flamengo. E é isso aí, nação rubro-negra, aquele forte abraço pra você que nem é por favor. O Sport TV está na casa, hein, rapaziada, ó. Chegou os caras do Sport TV aqui, hein, sem Maringá. E enquanto isso, casamento na Catedral, aí sim, ó. Chegou os caras do Sport TV aqui. 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 Bom dia, rapaziada, ó O manto já tá pronto aí pra daqui a pouco Bora pro WD Vamos torcer muito pro Maringá Bora, galera, vamos Então, chegamos aí, dia do jogo A gente já tá aqui, ó Chegamos no WD já A galera tá arrumando as coisas Agora são duas horas da tarde A gente chegou bem cedo aí Pra acompanhar tudo A galera tá arrumando as coisas aqui ainda Tão arrumando as barraquinhas ali do entorno E a gente vai acompanhar tudo que acontecer aqui E vamos trazer pra vocês, certo? Vamos Chegamos no WD, rapaziada Que isso, hein? Que moral, velho Agradecer o Eduardo Lanz aí Que deu essa moral pra nós aí E colocou a gente dentro do gramado aqui Que isso, mano Que foda, velho Muito foda Que isso, velho Eu tô muito feliz, mano Aqui, velho A gente tá no mesmo lugar Que os caras vão pisar daqui a pouco, velho Que foda E aqui, ó Aqui é onde a torcida vai dar show essa noite, hein? Galera, ó A gente tá aqui Na parte de trás do WD No submundo do WD Então aqui é onde fica Tanto os camarotes Quanto as cabines de rádio Chopeira aí já, rapaziada Quero tomar muita cerveja, velho Porque hoje é dia de festa, mano Vai ser uma festa absurda E aí, rapaziada Tudo certo? Oba, beleza Bom O canal de futebol aqui Da hora Cara, tamo aqui com um cartão louco Que risinha que é essa aí, velho Você tá patrocinando o Maringá Pro jogo contra o Flamengo Patrocinando o Maringá Nos dois jogos Leque histórico Botar pro logo do nosso canal Tudo isso aqui Muito louco O sonho que eu tinha De patrocinar o clube um dia O projeto do Maringá é sensacional É muito grande Muito louvável O que a presidência faz aqui Pela cidade Pelo próprio clube Vambora Tomara que ganhe o Flamengo Pra gente fazer história mais ainda Quanto você acha que vai ser hoje, velho? 2x0 2x0? Pra nós Dois gols do alemão Pra entrar no segundo Boa, boa Aí, ó Como é que é as cabines de imprensa Nesse cabine não, né? Os transmissores Os caminhão A Amazon vai transmitir aqui hoje, hein, galera? Pô, já que ele falou do Lanza O Lanza tá aqui Sou eu É nóis, caralho Obrigado pela moral pra caralho, velho Você é louco Pessoal, olha só Como é que tá a fila aí Já Pra entrar na coberta Olha isso aqui, galera Tá indo Até lá em cima, ó Pessoal, ó A gente tem um histórico bom aí De palpites aqui no canal Vamos perguntar pra galera aí agora Vamos ver se eles vão acertar o resultado Nos últimos jogos Eles têm acertado tudo, hein Vamos ver aí como é que tá Os palpites da galera hoje Quanto vocês acham que vai ser o jogo hoje, velho? 2x0, Maringá 2x0? 2x0, Maringá Aí sim, então, confiante, porra Vamos, caralho Quanto você acha que vai ser o jogo hoje, velho? 2x0 pra gente E lá 2x1 A gente segura Vamos classificar Cara, hoje vai ser 1x0 pro Maringá Pra gente conseguir decidir Lá no Maraca Um empatezinho E conseguir essa heroica classificação Mas também, se não for assim, ó Já tá bom demais pro Maringá Galera, o Ícaro aí também Acompanha o Maringá Segue ele lá nas redes sociais Segue aqui no YouTube também Se inscreve no canal dele O canal dele é muito da hora Fala pra nós aí Quanto vai ser o jogo? 3x0, gol de bicicleta do alemão Paca-paca, festa dos flamenguistas Vamos, porra! Estamos aqui com o Lauro Canal Futebol Pelo Mundo É um prazer aí estar conhecendo você Prazer é meu, pô, tamo junto O que você tá achando do Maringá aí, cara? Pô, sensacional, cara Já tinha vindo aí algumas vezes, né? Mas nunca vi jogo aqui do Maringá No líder especificamente, né? E hoje, com esse aí vai ser sensacional, cara Vai ser uma expectativa, show de bola É o pitch show das duas tortinhas Não, o show da tortinha você vai ver, né? E com certeza E vamos ficar no meio organizado ali no fervo Porque a gente gosta, né? Vai ser show de bola, cara Obrigado, foi uma honra Tamo junto, hein? Novos pra nós aí Troféu Cheirinho Sempre! Vamos ficar só no Cheirinho hoje Vai ter no dia Porque ser Londrinense Nunca foi fama de ser mal Se não vem na mão Eu brinco até de pão Pode vir todo mundo Eu não tenho ninguém Eu não tenho ninguém Eu não tenho ninguém Eu não tenho ninguém A força vai te levar Fogo de barriga Se me corra se faz chão Nós queremos a tal Vamos sair campeão Vamos! 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 O problema aqui Pode ser que vai ter o jogo hoje Hoje um a zero pra nós Vamos, caralho! Vamos! Começou a respiração do Maringá Galera, vamos! 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 Vamos tricolor Vamos tricolor Somos de Maringá Time com raça e paixão Nós queremos a taça Vamos sair campeão Isso aqui é mais que um time porra É uma cidade caralho Somos de Maringá Sempre com raça e paixão Nós queremos a taça Vamos sair campeão Vamos, vamos, vamos Bora, vamos porra, bom jogo caralho Vamos, vamos, vamos Bora, bora, bora Vamos caralho, vamos porra Vamos Bora alemão, vamos, vamos caralho Vamos alemão Que isso, velho, que isso Nós queremos a taça Vamos cartão louco, vamos cartão louco Vamos, vamos Vamos, Leão Vamos, João Vamos, porra Vamos, Rodrigo Vamos, Rodrigo Vamos, Rodrigo Ô Maringá Amo você Eu vou cantar o jogo inteiro pra você vencer Vamos, rapaziada Que respeito pra foda Vamos Olha os entornos que dá pra ter aí, rapaziada Olha como é que tá o estádio Tá lutado, rapaziada Entramos, rapaziada Depois de enfrentar uma fila aí Tamo aqui dentro Agora é só esperar tomar aquela cerveja E acompanhar o jogo da companhia Puxa pra nós Quanto você acha vai ser o jogo hoje? 2x0 pro Maringá 2x0 e você, velho 2x1 Maringá Já é antes os caras Pô do caralho Quanto vocês acham vai ser o jogo? Hoje vai ser 1x0 sofrido, Maringá E você? Menos e 10x0 Maringá é derrota Que isso, hein? O resto não importa, vai dar nós Boa, caralho, e você, velho? 3x0 Maringá Real Madrid, pode esperar A sua hora vai chegar Não pegou o Real Madrid Mas pegou o time superior Que é o Dogão, caralho Não põe esse, mano, esquece que é o Real Madrid, velho Que jogou no Unidas, tá louco Não jogou o Paraná esse? Não pegou o zero A gente vai descanso! 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 Com raça e paixão! Nós queremos a taça! Vamos sair campeão! Somos de Marigás! Somos de Marigás! Somos de Marigás! time com raça e paixão nós queremos a taça vamos sair campeão vamos 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 time com raça e paixão vamos 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 O que é da puta? Valeu, valeu, valeu! Valeu, valeu, valeu! Rapaziada, saí um pouquinho ali, adiratar um pouquinho, tomou uma cerveja agora, já já eu vou voltar ali pro meio da torcida, ainda a festa tá abstruda, primeiro tempo aí por enquanto, 0x0, o jogo tá bem aberto aí, os dois times atacando, então é isso, o jogo tá bom, a festa tá linda, tá tudo muito da hora, vamos, vamos, vamos! Boa! 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 Maringá! Só foda pro Eric! Vai Maringá! Oh, 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 oh. Vamos, caralho, caralho! Time com raça e paixão, nós queremos atar, vamos sair campeão. Oh, 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 oh. Vamos, olha o que é! O final de primeiro tempo aí, galera, 1 a 0 pro Baringá, caralho, vamo, porra, nesta absurda da torcida, tá bom, mano, desde o daí a chegada do time tá tudo muito foda, véi, vamo, segundo tempo, vamo ganhar esse jogo, vamo fazer história, caralho, vamo! Hoje eu vim te apoiar, para te ver, meu filho, para te ver, ganha, começou o segundo tempo, para te ver, ganha, vamo, vamo, barriga, hoje eu vim te apoiar, vamo, grato, louco, caralho, vamo! Vamo, saí do chão, vai, como é, do dragão, vamo, saí do chão, vai, como é, do dragão, vamo, saí do chão! Oh! 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 Quem fica parado vai tomar um, tá ligado? Sai, sai da frente! Sai que eu sou da força chapa quente! Sai, sai da frente! Sai que eu sou da força chapa quente! 2 a 0 para o Maranhão! Vamos! Gol, garotinha! Oh, vamos tricolor! Já estou longe aí! Maranhão, vamos! Vamos tricolor! Vamos tricolor! Vamos tricolor! Vamos tricolor! Vamos tricolor! Vamos tricolor! Tchau! Torcida do Flamengo tá indo embora! Fala pra bem e começou o jogo do meu tricolor! Oh, oh, oh! Nesse jogo eu vou vencer! Tentando papar no seu capa, deu pra parar no seu capa! Vamos tricolor! Vamos tricolor! Acaba, pelo amor de Deus! 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 É o maior do interior, caralho! Ei, ei, vai para pra inscrição, ei! Vamos, porra! Que é isso, caralho? Eu não sou muito bom de geografia, como tem aquele flagrante? Que é isso, rapaziada, que festa absurda! Estou todo molhado, chuva pra caramba, torcida arrebentou o jogo inteiro, cantou pra caralho, recepção foda, entrada do time foda, bandeirão foda, jogo histórico. Galera, deixa o like aqui, se inscreve no canal, foi um vídeo muito foda, foi um vídeo histórico. Então é isso, galera, segue a gente nas redes sociais também, é o arroba quebolaçofute. E vamos, Marigal, vamos! Vou tomar mais uma aqui pra comemorar essa vitória mais do que histórica do Maringá, não quero nem saber hoje. Vamos! Leleu, 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 Maringá! Leleu, 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 Maringá! Ô Maringá, amo você, eu vou cantar o jogo inteiro pra você vencer, ô Maringá! Ô Maringá, amo você, eu vou cantar o jogo inteiro pra você vencer, ô Maringá! E aí Leleu, 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 leleu! Eu vou cantar o jogo inteiro, mano!